Eu falei que eu não imaginava realmente ter vivido sem o Corinthians. Quero agradecer ao presidente e pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Dizer que você é meu irmão, dizer que a história aqui foi linda, foi maravilhosa. Dizer que continuarei ligado e vinculado ao clube da maneira que você quiser, presidente. Muitas vezes vocês vão me ver no estádio torcendo pelo Corinthians.